Aqui você tem toda a garantia da Santa Marina, experiência há 100 anos no mercado de vidros. É a Vitrage, que é uma franquia Santa Marina com várias lojas em São Paulo. Eu tô aqui na loja de Guarulhos com o Marcos. Marcos, em quantas vezes vocês estão fazendo promoção? Três vezes sem juros. Em todos os produtos? Em todos os produtos. Aqui você tem vidros pra fachadas, pra portas, faz pra residência ou pra parte de comércio. Vocês fazem vidros laminados? Temperados, comum, bisoteiros, espelhos. São várias coisas, né? Todos os produtos pra construção civil. Inclusive a linha de acabamentos também, né? Também, alumínio, ferragens, tudo isso tá incluído no preço que a gente vende. Instalação também, né, Marcos? Que é muito importante. Instalação também, transporte, tudo, tá tudo incluído. É um preço fechado pra todos. Certo, e é muito bom porque você tem, além de tudo, essa garantia de 5 anos da Santa Marina. Você tem vários modelos de box. Vamos mostrar aquele ali antes de mostrar o box? Esse vidro aqui é o vidro temperado, né? O vidro temperado é uma minatura do que seria uma pequena fachada, mas nós fazemos fachadas pra todo tipo de comércio, indústria, pra residências, qualquer tipo de instalação. Você vê as ferragens muito bem colocadas. É isso que é importante você comprar numa firma que já é conceituada no mercado, como é o caso da Santa Marina e a franquia Vitragem. Você tem vários tipos de box. Esse aqui, por exemplo, esse é o box frontal colorido, pode ser cinza ou bronze. Ele tem a medida? 1 por 1,90. 3 pagamentos de quanto, Marcos? 84 reais. Preço muito bom. 3 de 84 ou à vista por 239 reais, tá? Agora, ele de canto, que seria o mesmo cinza aqui, Aguinaldo, por favor. De canto, 1 por 1 por 1,90. 3 pagamentos de quanto? 3 de 43 reais. 3 pagamentos de 143 reais. É um excelente preço e com toda essa qualidade, a garantia de 5 anos da Santa Marina pra você, nas franquias, nas lojas Vitragem. Você tem a promoção até sexta-feira, segunda, sexta, das 8h às 18h, sábado, das 9h às 13h, eles ficam de plantão. Avenida Salgado Filho, 1669, aqui em Guarulhos. O plantão, pelo telefone na central? 940-8508. Rua Américo-Brasiliense, 1216, em Santo Amaro. Telefone 548-6072. E tem mais lojas no Sumaré, em Santana, em Moema, em Santo André, São Bernardo e Tatuapé. 5 anos de garantia e com o nome Santa Marina, em superimportante. Aproveite, Vitragem.